Dia 5 de outubro e começa agora mais uma edição do Alesc em dia que traz um resumo dos principais acontecimentos aqui do parlamento catarinense. A Alesc recebe a partir desta quarta-feira 5 de outubro o seminário estadual sobre a dificuldade de aprendizado e a dislexia. O seminário tem por objetivo discutir políticas públicas de inclusão escolar e fomentar informações sobre diagnóstico e patologias, bem como sobre propostas didáticas e pedagógicas para o atendimento dos estudantes com dificuldades de aprendizagem com atenção principal para a dislexia. O seminário conta com a participação de profissionais de diversas áreas e foi proposto pelo deputado Camilo Martins do Podemos. É um distúrbio que está crescendo muito nas unidades escolares de Santa Catarina. Muitas pessoas têm dislexia, que é uma dificuldade no aprendizado. São de 5 a 17% das pessoas no mundo que têm esse problema. E a Assembleia vai promover amanhã com diversos setores da área da educação, da saúde, da assistência social e também com entidades que trabalham esse assunto para debater aqui na Casa do Povo esse assunto que é de grande relevância. Principalmente para as famílias que têm um filho, um ente querido, que tem esse problema e muitas vezes não sabe como tratar, como acompanhar. O último dia de atividades do programa Estágio Visita da Assembleia Legislativa foi marcado pela presença de Marlene Fengler, que é a atual diretora da Escola do Legislativo e ex-deputada estadual. Ela destacou a estrutura da LESC e também ressaltou a participação de mulheres no Legislativo catarinense. Marlene também fez questão de falar sobre o aumento na adesão de jovens ao programa. Na última edição a gente teve 18, agora a gente teve quase 60 jovens participando. Então a gente percebe a adesão, percebe que os jovens são interessados, querem participar e a gente precisa só fortalecer a comunicação para que efetivamente eles venham, conheçam o parlamento, entendam a importância do parlamento, entendam a importância do que se faz aqui. As leis que são aprovadas e construídas aqui regem na verdade a vida de toda a sociedade. A avaliação de modo geral é extremamente positiva. A gente falou também aqui sobre a estrutura da casa, para eles entenderem também a estrutura organizacional da Assembleia, que é um espaço grande, tem quase 2 mil servidores, então é realmente uma estrutura muito grande que precisa ser bem organizada para funcionar como ela deve, para que a Assembleia possa prestar o melhor serviço possível para os cidadãos, que é para isso que ela serve, para isso que os deputados estão aqui e os servidores também. A mobilidade urbana foi destaque de uma audiência pública que aconteceu na cidade de Porto Belo na última quarta-feira, dia 4 de outubro. Participaram do evento cerca de 400 pessoas. A audiência foi aprovada pela Comissão de Assuntos Municipais, onde tramita um pré-projeto sobre o sistema viário de Porto Belo e entre Bombinhas e Porto Belo. Esse pré-projeto pretende assegurar mobilidade para a região com a implantação de um moderno sistema viário com dois pontos principais, um edificado dentro do município de Porto Belo e outro que seria a construção de um segundo acesso ligando Porto Belo a Bombinhas. O proponente da audiência foi o deputado Emerson Stein, do MDB. A ideia é essa, apresentar uma estrutura, uma infraestrutura nova para a entrada de Porto Belo. Não é atual, é uma nova entrada. Então, deixar claro que essa é a importância desse projeto. Um projeto de infraestrutura que vai impactar toda a nossa região aqui da Costa Esmeralda, da Anfri também. Por quê? Porque vai trazer um acesso desde a BR-101 até chegar ao Morro de Acesso. Dentro do projeto terá as licenças ambientais, tudo o que tem dentro de um projeto. Então, essa é a ideia que depois a gente toma esse caminho. Se não houver um grande apoio, a gente busca também na iniciativa privada que a gente tenha esse acesso para fazer uma parceria para o privado também para buscar o projeto e, posteriormente, buscar a importante obra que são os recursos para a realização desta obra. Já a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da LESC, realizou também na quarta-feira, em Araranguá, no sul do estado, o simpósio Etarismo e a Pessoa Idosa como protagonista de sua vida. O evento ocorreu no Centro Multiuso do município, com uma série de palestras sobre o combate à violência contra essa parcela da população, além de dicas de direito previdenciário. O simpósio faz parte de um ciclo de atividades sobre o tema, que começou em junho, para auxiliar na implantação de políticas públicas em defesa das pessoas com 60 anos ou mais. A iniciativa foi do presidente da comissão, o deputado Sérgio Mota, do Republicanos. Nós estamos percorrendo os municípios de Santa Catarina, levando conscientização não à violência contra a pessoa idosa. Os índices mostram o crescimento da violência contra a pessoa idosa, estelionato, agressão, tanto física como verbal. Então nós trouxemos aqui hoje pessoas que vão dar esclarecimento, tanto na saúde da pessoa idosa, como nessa área que é estarrecedora nós, em pleno século XXI, saber que existe violência contra a pessoa idosa. O Alesk em Dia termina por aqui. Mais informações sobre o Parlamento você encontra na nossa agência de notícias e também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto